É, eu sei que é difícil esperar Não é tão simples de lidar Com essa sensação de ver o tempo parar Mas não vai se sabotar de novo, né? Tá virando um círculo vicioso, é Dessa vez tentar fazer tudo certinho Tá chegando, falta tão pouquinho A saló de espera vai valer a pena Na verdade ela promove a cena E de quebra torna ainda mais emocionante A linha de chegada que está logo adiante Mas se você souber esperar E dessa vez não se precipitar Na hora certa ele vem e surpreende Pois quem espera em Deus não se arrepende Mas se você souber esperar E dessa vez não se precipitar Ele vai usar o tempo em teu favor Pois a espera antecede o que o Senhor Já preparou A saló de espera vai valer a pena Na verdade ela promove a cena E de quebra torna ainda mais emocionante A linha de chegada que está logo adiante Mas se você souber esperar E dessa vez não se precipitar Na hora certa ele vem e surpreende Pois quem espera em Deus não se arrepende Mas se você souber esperar E dessa vez não se precipitar Ele vai usar o tempo em teu favor Pois a espera antecede o que o Senhor Já preparou Pois eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito São pensamentos de bem e não de mal Pra que você viva aquilo tudo que Ele falou ao seu respeito Acredite em cada palavra que o Senhor falou sobre você No tempo certo irá se cumprir Descansa, espera Porque Ele vai te chamar pelo nome Porque Ele vai te chamar pelo nome O Senhor vai te chamar pelo nome Aleluia 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 Se você souber esperar E dessa vez não se precipitar Ele vai usar o tempo em teu favor Pois a espera antecede o que o Senhor Já preparou Já preparou Se você souber esperar E dessa vez não se precipitar Na hora certa Ele vem e surpreende Pois quem espera em Deus não se arrepende mal, não não Se você souber esperar E dessa vez não se precipitar Ele vai usar o tempo em teu favor Pois a espera antecede o que o Senhor Já preparou Receba isso Já preparou Já preparou Se você souber esperar E dessa vez não se precipitar Na hora certa Ele vem e surpreende Se você souber Se você souber Se você souber